Tony e Kimberly não estavam procurando um relacionamento, mas quando conheceu Sérgio Gonzalez, um a encontrou. Sérgio se dava muito bem com as filhas de Tony, e isso não poderia ter tornado a vida melhor. Eles começaram a procurar um lugar para morar e encontraram uma boa casa. Finalmente, um lugar que eles poderiam chamar de lar e que tinha seus nomes na escritura. Não há mais aluguéis. A redecoração começou com o quarto de Riley. A pintura tornou-se um projeto familiar. Quando uma parede estava pronta, eles decidiram fazer uma pausa para o almoço. Todas as latas de tinta foram bem fechadas e a parede concluída foi deixada para secar. Eles só se foram talvez 45 minutos. Quando voltaram, havia tinta por toda parte. A tampa da lata de tinta parecia ter sido arrancada e jogada no chão. Riley e Kaka não estavam na sala. Não havia explicação racional para isso. Tony levou as meninas para pegar mais tinta enquanto Sérgio foi trabalhar. No entanto, quando Tonya voltou, a porta da frente não se moveu. Confusa, ela verificou a porta dos fundos e descobriu que ela também não se movia. Com Sérgio preso no trabalho, ela teve que agir. Ela chutou a porta dos fundos até que finalmente cedeu. Quando ela entrou, Tonya ficou chocada ao descobrir que o ferrolho da porta havia sido atirado por dentro. Alguém estava dentro da casa dela? O mais cautelosamente que pôde, abriu caminho na escuridão. Quando ela alcançou a porta da frente, Tonya ficou surpresa ao ver que o ferrolho daquela porta também havia sido aberto. Ela parou em seu caminho ao som de passos na escada atrás dela. Quando ela se virou, não havia ninguém lá. Alguns dias depois, Kaka e Tonya estavam sozinhos em casa. Enquanto estavam sentados em silêncio na sala de estar, ambos de repente ouviram a voz de um menino dizer, Mãe! Não havia crianças brincando lá fora. Não havia explicação para o que ouviram. Tonya não conseguiu nem explicar para Sérgio quando ele e Riley voltaram para casa. Riley havia descartado os acontecimentos na casa, até que ela levou o lixo para fora uma noite. Ela deixou a porta da frente escancarada e, enquanto ela estava fora, a porta se fechou. Riley surtou quando não conseguiu voltar. Ela fez Tonya abrir a porta. Tonya ficou surpresa ao descobrir que não apenas a porta havia sido fechada, mas o ferrolho também havia sido aberto. As contas desapareceram do baú de madeira favorito de Riley. Kaka estava assistindo a um filme em seu laptop em seu quarto quando ouviu um barulho estranho debaixo de sua cama. Ela foi olhar, e seus olhos foram para um buraco na mola da caixa. Ela gritou quando o rosto de um menino apareceu. Tonya investigou e descobriu uma das contas do peito de Riley dentro daquela caixa. Quando Tonya mais tarde viu o fantasma do menino, ela finalmente teve que aceitar que havia um fantasma em sua casa. A mãe nela queria ajudar o menino. Ela começou entrando em contato com uma equipe paranormal local, que sugeriu que ela tentasse gravar enquanto fazia perguntas, algo que a maioria dos investigadores chama de EVP. Tonya e Sérgio sentaram-se sozinhos na sala com o gravador. Enquanto eles tentavam descobrir o que perguntar, algo jogou o microfone da mesa para o chão. Quando Tonya reproduziu a gravação, ela ouviu distintamente o nome Joseph em resposta a sua pergunta sobre o nome da criança. Sérgio até acreditou nela naquele momento. Tonya pegou o nome Joseph e correu para pesquisar. A casa de Tonya ficava em um quarteirão que costumava ser chamado de Lynn Shively, e a pessoa que já foi proprietária de sua propriedade se chamava J.W. Lynch. Tendo chegado o mais longe que pôde na biblioteca local, ela levou sua pesquisa para a internet. Enquanto estava sentada em sua sala de estar no laptop, ela começou a se sentir incrivelmente quente. O ar-condicionado estava funcionando, mas ela se sentia como se estivesse diante de uma fogueira. Enquanto ela caminhava, parecia que algo queimava sua carne. Ela ouviu vozes no andar de cima e pegou seu gravador. Não havia ninguém lá, mas o gravador captou vozes dizendo que a mãe da menina estava olhando. Eles sabiam que ela estava lá. As frases mais vis começaram a aparecer na tela do computador de Tonya, e não paravam por mais que ela tentasse. Finalmente, algo jogou o laptop da mesa, quebrando-o em pedaços. Enquanto ela pegava isso, os detectores de fumaça da casa começaram a disparar. Não havia sinal de fumaça ou fogo. Sérgio tirou as baterias dos detectores. Tonya não conseguia dormir. Ela encontrou um historiador local na área, que lhe contou um pouco sobre J.W. Lynch Lynchivli. Ele havia sido o prefeito de Lynchivli, mas um cliente bastante difícil. Ele teve dois filhos, um de quem eles tinham registro até a idade adulta, mas outro que desapareceu depois dos cinco anos de idade. Um de seus filhos se chamava Joseph. Tônia tinha sua conexão, mas o que havia acontecido com Joseph? Hayley estava dormindo em seu quarto quando um rangido acordou. Ela rolou e viu a porta do armário abrindo lentamente. Ela podia ver dedos se estendendo e abrindo lentamente a porta. Estava olhando para ela. Ela gritou e Tonya veio correndo. Tonya investigou o armário, mas não encontrou nada. Uma Hayley assustada se recusou a dormir em seu quarto naquela noite. Quando Hayley saiu da sala, a garrafa de vidro em seu quarto voou para ela e bateu na parede atrás de sua cabeça. Hayley não estava segura em seu próprio quarto. O fantasma de um homem apareceu para Sérgio também, dando um tapa na cabeça de Sérgio. Quando os detectores de fumaça começaram a disparar, sem baterias para alimentá-los, Sérgio começou a destruir fisicamente os alarmes. Ao mesmo tempo, o fantasma de um menino queimado apareceu para Kaka em seu quarto. Incapaz de se levantar e se mover, Tonya voltou ao historiador para obter mais informações. O historiador contou a ela como J.W. Lynch era um operador desagradável, até mesmo incendiando uma casa pelo dinheiro do seguro. Tonya começou a suspeitar que Joseph estava na casa que J.W. Lynch havia transformado, e era isso que ele estava tentando esconder atacando eles. As peças do quebra-cabeça simplesmente se encaixam. Certa noite, enquanto Tonya está sentada, algo começa a interromper suas vias respiratórias. Ela estava sendo sufocada. A coisa ergueu do assento, arrastando-a pela sala pelo pescoço como uma boneca de pano. Ela foi arrastada, espancada e jogada de cara em uma janela antes que ela finalmente a derrubasse. Tonya fez a escolha consciente de lutar por sua casa. Ela ia despejar o senhor e o cruel. Em novembro de 2011, ela fez um exorcismo completo em sua casa. A família não teve mais distúrbios. Se é fã do realismo fantástico, vai adorar nossas histórias. Você que explora os mistérios e as maravilhas da imaginação humana. Nós vamos te levar para um mundo onde fantasmas, demônios e outros seres sobrenaturais convivem com pessoas comuns, criando situações de suspense, humor e horror. Onde você também pode interagir com outros fãs e entusiastas do gênero. Se puder se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos, nos vemos no próximo relato.